Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta é a porta de entrada, fiz em madeira, a janela aqui é grande. Agora vamos conhecer os dois quartos. Aqui é o primeiro quarto, tem a mesma vista ao lado da sala, armário embutido, aqui de frente o segundo quarto, também com o armário embutido. Este é o banheiro, bem espaçoso. E voltando para a sala, nós temos acesso aqui à cozinha. A área de serviço, aqui tem um quarto de serviço, com o armário embutido, e um banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!